Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela imprensa. Estamos aqui ao vivo. Cumprimentar pessoalmente o engenheiro Paulo, que representa a empresa Itamaracá, vencedora do consórcio, empresa independente, venceu o processo licitatório para a construção da avenida sanitária lá do Corrego Rangel. Era uma obra de mais de 9 milhões. Nós tivemos êxito muito bom. Quero agradecer à empresa. As informações são as melhores possíveis que nós temos aí. Foram nove empresas participantes. Esperamos que a Itamaracá possa fazer história na nossa cidade, desempenhar esse trabalho de forma pessoal, mostrando realmente a punjança, doutor Paulo, que vocês possam realmente fazer uma história bonita na nossa cidade de patrocínio. E, acima de tudo, temos mais obras, muito mais obras aí, já previstas aí. E esperamos que a construtora Itamaracá possa realmente, tendo vencido esse pleito que foi, inclusive, contestado, questionado aí, foi parar até no Tribunal de Contas do Estado e nós conseguimos agora finalizar. Estamos aqui hoje para assinar o contrato e a ordem de serviço. Esperamos que a Itamaracá possa realmente desempenhar uma obra magnífica. É uma obra, doutor Paulo, que está sendo esperada, aguardada ansiosamente pelo povo de patrocínio. E tenho certeza, o mais importante, é uma obra que nós temos os recursos já garantidos, recursos em contas aí para pagar. Então, esperamos que, rapidamente, o senhor possa terminar e fazermos realmente, primeiro, a ligação histórica dessa avenida sanitária, ligando o bairro Morada Nova, o bairro Renéias. E, o mais importante, a ligação também, que vai fazer o cruzamento, a continuação da avenida Jacarandás. Vai ser um marco divisor para os moradores também do Jardim Ipiranga. Hoje, mais do que nunca, o nosso governo mostra e continua mostrando serviço. É esse o nosso compromisso. Agradecer imensamente a espera de cada um daqueles moradores que esperaram esse momento histórico para que isso acontecesse. E nós vamos, hoje, marcar, com certeza, uma história diferente para esses dois bairros. Finalizo dizendo que, para mim, é um sonho realizado, um sonho de governo, de mostrar realmente uma estrutura de gestão pública que mostra resultados. Acabamos, estamos aqui para finalizar a obra da João Alves Nascimento, uma obra também que marca um marco divisor na história da nossa cidade. E, agora, essa nova avenida que vai ser, realmente, o cartão postal ali do Morada Nova com a Enéas. Eu vou terminar a minha fala, vou passar depois. Vocês podem entrevistar o doutor Paulo aqui, em nome da construtora Itamaracá. E eu quero ressaltar, vou fazer só uma pergunta, doutor Paulo, porque o senhor me desculpa até de usar essa expressão, mas a política é muito visada. O senhor já me conhecia antes? O senhor já me viu antes? Alguma vez o senhor sentou comigo em alguma vez, em algum lugar? Então, isso aqui é ao vivo, está aqui, transparência total. Nunca vi o senhor Paulo César, a construtora Itamaracá. E, portanto, essa foi uma pergunta, doutor Paulo, porque os adversários sempre falaram que, em campanha, nós não escolheríamos aí uma empresa séria para fazer. Tenho certeza de que a escolha, o processo listatório que venceu Itamaracá, é realmente o processo que foi participado por nove empresas, como nós falamos, e tem a oportunidade de que cada uma delas pudesse apresentar os seus orçamentos, os seus projetos, e tenho certeza de que a empresa vitoriosa mostra realmente a capacidade. Então, no mais, muito obrigado a todos. Vocês da imprensa depois podem questioná-lo pessoalmente, e fica realmente o grande compromisso nosso de rapidamente terminar esta obra, com a graça de Deus. Nós vamos assinar aqui agora, senhor Paulo, o contrato, depois já a ordem de serviço para a empresa Itamaracá, que a partir de amanhã já fica autorizada a começar a montar o canteiro de obras dela. Obrigado. 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 Dr. Paulo possa já iniciar os trabalhos. O Dr. Edés já cuida de entregar a vida a Itamaracá, não é, doutor? Só para finalizar da minha parte, essa era uma obra que estava orçada, é uma obra que tem a participação do Estado. Eu agradeço aqui muito ao governador Zema, que nos propiciou também a transferência dos recursos que estavam destinados para outra área para fazermos essa avenida. Uma obra de mais de 9 milhões, quase 9 milhões e 500, e que estamos conseguindo aí 9 milhões e 200. Espero que não tenha tanto aditivo, viu, doutor? Nós já estamos aqui com... Estamos terminando um pronto-socorro aqui, mas é todo santo dia um aditivo da empresa. Então, se Deus quiser, vamos terminar essa aí, sem muitos aditivos. O prazo, 8 meses, né? E esperamos, então, anunciar aqui, já já estaremos lá visitando as obras. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra aqui para o Dr. Paulo. Só que eu agradeço muito toda a fala aí do prefeito. O empenho e a filosofia da consultora Itamaracá é sempre cumprir os prazos. É uma empresa aí com 62 anos de mercado, de grandes obras, em todos os tipos de obras. E a filosofia da nossa empresa é atender ao contratante sempre da melhor maneira possível, da boa técnica. E uma filosofia de parceria, viu, prefeito? A consultora Itamaracá é uma parceira sua de agora em dia. Então, se tiver alguma pergunta, gente. Antes do pessoal da imprensa perguntar, quero agradecer o Dr. Paulo e dizer o seguinte. Lá é uma obra difícil, né? A gente sabe que o momento chuvoso é um momento para mexer com obra, vamos dizer assim, ainda mais pluvial, que vai haver o desvio do córrego. Então, só explicar que a construtora, apesar de estar dada a ordem de serviço, ela tem o prazo exatamente por isso, porque ela tem uma área de trabalho lá complicada, vamos dizer assim, para começar esse trabalho. Mas nós esperamos, com a técnica que seja, e para tranquilizar também aqui, nós, antes de assinarmos o contrato de hoje, tivemos ótimas informações. Esperamos que a Itamaracá seja merecedora de todas as informações dos parceiros dela que passou para o município de patrocínio. Pode passar aí para a imprensa. Boa tarde, prefeito e também, senhores, Felipe Rodrigues, da Rádio Difusora 95. Quando a equipe já estará no local para o início dessas obras? E essas obras vão começar por onde? Porque tem alguns detalhes, como, por exemplo, a continuação da Avenida Jacarandás e também essa obra que ligará o bairro Morado Nova ao bairro Enéas, por onde se dará o início das obras naquele local. Uma obra com essas características de treinagem espiritual, mas realmente o método de um dos anos, como o que a monta, e o que eu vou dizer, o fato, é assim. Uma obra com essas características de treinagem pluvial, geralmente ela começa de juzante para montante, ou seja, de baixo para cima. Então, isso vai depender de vários esputos que nós ainda vamos complementar aos projetos, topografia, conferência e tudo mais. A obra deverá começar do ponto mais baixo para o ponto mais cima, nada impedindo de abrir uma, duas, três ou quatro frentes de serviço simultaneamente, dependendo de todas as circunstâncias locais. Eu já visitei o local hoje, andei lá tudo. Não parece ser algo muito complicado, mas nós temos o agravante de chuva, que lá é o ponto mais baixo da cidade, se não me engano. A bacia coletora é muito grande, então o volume de água que chega lá, pelo que me disseram, a vizinhança é violento. Corre o risco de fazer alguma coisa e perder tudo. Então, a obra já pode se dizer que já começou, a equipe está aqui, eu sou diretor da empresa, o Luiz é o engenheiro residente, que vai ficar aqui, já volta para cá semana que vem para tomar as primeiras providências, canteiro de obra, conhecer a cidade, começar a contratar gente, exame de missionário, a parte burocrática normal do início de obra. E vamos observar o tempo, o mês de dezembro, para ver o que a gente já consegue executar de obra imediatamente. Boa tarde a todos, Fernando Cássio, Difusora 98. Engenheiro, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o know-how da construtora Itamaracá, obras que já foram feitas e que os patrocinenses podem esperar da qualidade da obra que será feita da Avenida Sanitária, que ligará aos bairros Morada Nova e Anéas. Bom, a Itamaracá é uma empresa com 62 anos desde sua fundação, uma larga experiência em obras de todos os tipos, vamos falar mais especificamente de infraestrutura, que é o caso daqui, canal de canalização, aqui no caso é um canal aberto em Gabião, não é um canal fechado. Nós temos aqui até a cidade vizinha de vocês, Alfenas, terminamos um agora, um canal numa situação extremamente complexa, está lá pronto, já foi até submerso e continua lá. E em Belo Horizonte, urbanização de favela que usa muito Gabião, nós temos uma longa história de mais de 20 anos, com mais de um bilhão de contratos, para vocês terem uma ideia, somando tudo mais ou menos o que nós já fizemos. Viaduto, rodovia, túnel, prédio, minha casa, minha vida, hoje nós já devemos ter feito umas 10 mil unidades habitacionais, temos em execução umas 3.500 atualmente e, em processo de aprovação para a Caixa, mais umas 3 mil. Obra de infraestrutura, temos hoje duas cadeias, uma em Ubar e outra em Alfenas, a de Ubar está para ser entregue agora em março, a de Alfenas, fevereiro, março também. A cadeia de Ubar tem uma cadeia grande, uma cadeia para 1.380 presa, é um complexo muito, está ficando muito bonito. Manutenção de rodovia, nós temos aí o contrato que liga Lorena à Poste Calda, são 200 quilômetros de rodovia federal, temos uma obra no Mato Grosso do Sul, temos uma obra em São Paulo, temos uma obra lá em Sinop, no Mato Grosso, estamos participando de concorrência da Ferrovia, da Ferro Norte, estamos lá dentro, e por aí vai. Então, são 60 anos de história, eu tenho na Itamaracá 35. A equipe da Itamaracá, pode-se dizer que é quase uma família, o engenheiro mais novo que trabalha comigo, tem 15 anos de empresa. Então, é uma empresa muito tranquila, a qualidade de obras, eu acredito que vocês podem pesquisar à vontade, nunca vão ver nenhum tipo de reclamação, se quiserem consultar a Sudecapa em Belo Horizonte, só dentro da Sudecapa, eu tenho 20 anos de obra lá dentro. Então, nós procuramos primar pela BOT, pela técnica, pela engenharia, a engenharia é um negócio bonito, e eu tenho certeza que a parceria aqui vai ser excelente, já conheci a equipe técnica da Prefeitura, os engenheiros estão todos competentes, então, não vejo óbvio também nenhum tipo de problema. Sr. Paulo, Rafael, Rádio Módulo, em relação à mão de obra utilizada na obra, pode ser quantos empregos, e se o pessoal pode ser contratado aqui na cidade? Nossa filosofia também é sempre priorizar a mão de obra local, mão de obra e o comércio local. É claro que tem muita coisa específica, por exemplo, gabião, que não é cultura da região, provavelmente é que não vai ter gabionista, terei que trazer aqui de fora, mas a maioria, o que eu puder usar local, vai ser usado local, tanto de mão de obra, como de equipamentos e materiais. Há, acho que o legal é isso, eu vou dar a todos, eu não esqueço de uma mobilidade da cidade, que eu já vi o mais ou menos local, o que eu já vi? Mas, segundo a função da cidade, já está inaugurada, a população não deu problema. Gosto de, já estou a gente entender isso, mas, qual será as ideias, essa mobilidade, aquela área de insul, vai ficar isolada, qual que é a ideia? Vai fazer diretamente, nós não terceirizamos nada, é tudo normal, uma obra desse tamanho, dessa complexidade, é impossível você mexer a panela sem derramar o caldo, vai trazer sim, algum transtorno para o entorno, acredito que não, poeira é muito fácil, o mais fácil é poeira, só jogar água, uma vez, duas, dez por dia. A questão do trânsito será discutida com a equipe que cuida do trânsito de 4.5. Será discutida da melhor maneira possível para se executar as obras para trazer o mínimo de transtorno. A ideia sempre é o mínimo de transtorno para o entorno, principalmente para o leigo, que não sabe o que está acontecendo ali e você não pode tirar o direito dele de passar. Segurança, todas as providências que forem necessárias serão tomadas para procurar diminuir ao mínimo as interferências. Gente, nós agradecemos, doutor Paulo, muito obrigado, senhores da imprensa, muito obrigado por levar a cabo todas as informações e, como diz ele, vamos torcer para que a nossa avenida, dentro em breve, esteja aí a olhos nus, para todos agradecer. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.